Fala rapaziada do YouTube, beleza? Tô fazendo mais um vídeo pra você Desta vez mostrando o server de um amigo muito querido meu É... O nome dele é Nasser Ele tá na confei, fala aí Nasser E aí véi, bom? Nossa, não tem mais fé E eu tô com aqui outro amigo aqui, o Ruschel Que me multou pra comer Não, não é Ruschel, é Ruschels É Ruschels Ruschels Respeito Então, eu queria mostrar, tipo, esse mapa é survival É... Com PVP à noite Mas, é... Eu não vou mostrar minha casa por causa que Não pode, né? PVP, depois ele fica pra roubar tudo E ainda tá em desenvolvimento Dá uma olhada no chat galera Risos 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 Então, daí a gente tá em fase beta ainda O server, como você pode ver O server tem capacidade pra quantas pessoas, Nasser? É... Ó, na verdade, agora que a gente tá com esse host Tem capacidade pra 100 Mas a gente vai trocar de host Mas o IP não vai mudar A gente só vai trocar de host E escreve meu nome certo aí, Ruschel E rapidão É... E vai ser 45 slots Mas aí se aumentar Se tiver... Não, vai ser 75, na verdade Se... Entrar o 75 a gente aumenta Hum... E o que que você apresenta pra futuro desse server, Nasser? Ah, é questionado Não era pra mostrar o server, não É, pra mostrar o server também Tem quantos admins nesse server, Nasser? Abre o lixinho aí, velho Tô brincando, é Só tem... Tem eu O Luiz Que é um amigo nosso É... Esse Dex Gamer aí Que tá de admin Ele vai sair Porque ele é um retardado mental Que sofre Você fala as coisas Ele não faz É de boa E ele escreve obrigado Separado Mas tudo bem É... Tem o Luiz também Que ajuda a gente a pagar host Tinha o Enzinho Mas agora não tá mais É... Fiquei sabendo sua briga com ele Não briguei com ele Poxa, falaram pra mim que você tinha brigado com ele Quem falou? O Oscar Não briguei com Enzo não, fi Ah, ele tá no... Ele tá ainda com o admin? Tá, e o... É, o Enzo é admin E o Duckman É admin não Ele é mod E o... Duckman é... Mod também E tem um amigo nosso também É o BybotXD Que também tem um canal do Youtube Que eu vou passar no... Vou deixar na descrição aí pra vocês acessarem Aí, o Renan Oi Posso te mostrar um negócio? Pode Olha o que eu fiz pra você Barrageio Tá de zoar Não, não, mata prisão Sai Seu lixo Lixo Seu lixão Escroto Seu escroto Desculpa Vou te tirar já Tire agora Senão vou denunciá-lo Para... Obrigada E... Vou mostrar um pouco do server Vou mostrar minha casa, lógico Pode ver que o spawn é muito, mas muito da hora Não sei se o Nath que fez esse... Pegou esse... Foi, foi, não... A gente fez... Foi a gente, foi a gente Sem zera, foi a gente Foi ele que fez... Não fui eu Fui eu e mais dois moleques Que só... Ai, o Renan Mostra um plugin novo Que a gente adicionou Que é da hora Cadê? Você saiu no portal? Não Tô aqui no spawn aí Tô voltando pra ir Eu vou te puxar Eu tô chegando Passa correndo nessa rua aqui, Renan Aqui, ó Pra lá Tá Você vai ver que você vai ganhar velocidade Você não ganhou? Não Você tá mais rápido, não tá? Não É, então você tem problema Ai, ai Aí, ó Até o Rush, eu tô mais rápido Aí, ó Entra aí no portal Renan Renan Aqui é... É onde você entra Pra ir pro mundo normal, galera Aqui já tem Aí, ó Aqui já dá pra quebrar Tem uma patúncia aqui Tem várias casas lá pra trás também Tem bastante coisas Daqui... Tem mais alguma coisa pra mostrar? Ah, tem um kit que eu não sei entrar Ah, o que que eu vou fazer? Tem que já pegar madeira Se tem porta da kit Pra saber qual kit tem Tem kit Noob Que é o que o Rush é Kit NB E você tá vendo essa zoeira? Justo agora Se apresente, Rush Oi Bela Ô mano, preciso trocar de skin, velho Não, tô bom Vai vir na placa Isso aqui E aqui Tem livros Ai, galera, eu vou não ouvir E aqui também Só tem PVP de noite Então de dia Você pode fazer o que você quiser Aí de noite você se protege Ô Nasser que zoeira Que doido E ainda já já tem bloco de proteção, Nasser Oi Já tem bloco de proteção? Tem Nossa, Renan, você tá desatabilizado, hein É É o seguinte, galera Você vai, ó Por exemplo, você quer proteger... Finge que sua casa... Sei lá Esse bloco de terra Não, é isso aqui, ó Peraí Tá rápido de fazer antes de 15 minutos Tem um baúzinho Sua casa é isso aqui, ó Entra aí, Renan Não tem... Não tenho... Aqui, trouxe Tem um baúzinho aqui Aí Isso aqui é a sua casa Aí, cede aí Aí Você vai pegar o bloco Esse aqui Esse que tá na minha mão Que chama minério de quarto Minério E você vai por aqui Aí, pronto Você vai... 20 raio de distância Esse bloco tem Vai proteger Então, tipo, ele vai 20 blocos pra direita 20 blocos pra esquerda 20 blocos pra frente 20 blocos pra trás Entendeu? Então vai proteger uma... Uma área meio... Razoável Mas É bom Aí você... Na loja você compra, ó Quando você começa de dinheiro, Nasser? Eu não lembro, né 150 é de money É, 150, isso Aí vocês me perguntam Como que ganham dinheiro? Vocês tem que fazer plantação Plantação Aí Então é isso, galera O vídeo vai acabando por aqui Se gostarem, cliquem no gostei E a edição desse vídeo já é seu favorito Espero que gostem Muito um abraço